E aí, galerinha! Beleza? Tô aqui com o meu amigo... Rodriguinho tem oito anos! Aê! Sou o professor Robertinho de Rap, Rodriguinho tá aqui tem oito anos, estamos fazendo a música do Dia das... Crianças! Pessoal, tô mostrando mais ou menos o processo, né? Que eu vou extraindo palavras de vocês, lógico, de uma forma bem rápida e resumida, né? Pro vídeo não ficar grande, mas presencialmente vocês sabem que a gente explora mais. Mas basicamente é isso, beleza? Quem não assistiu as aulas anteriores, assistam, deixa seu like, beleza? E nós fizemos um refrão, né, bô? Já fizemos um refrão, e aí seguindo agora o refrão, a gente vai entrar rimando. Vamos dar uma ideia aqui agora, e daqui a pouco a gente vai começar a rimar com as brincadeiras de criança que as crianças gostam. Não dá pra colocar todas, mas a gente vai colocar algumas aqui, vamos transformar em rimas pra ficar uma música bem alegre, bem gostosa pra criança até brincar no dia cantando essa música. Combinado? Combinado! Bom, como é que ficou o refrão mesmo, Rô? Hoje é dia das crianças, eu vou sorrir, transmitindo esperança, eu vou seguir e conseguir comemorar. Em dias melhores temos que acreditar. Aí lembra que na aula anterior, eu peguei e fiz pra não repetir, eu fiz pra gente mudar esse finalzinho do refrão, pra ficar legal. Aí ficou, né, e conseguir participar. A minha marca positiva nesse mundo eu vou deixar, certo? E como deixar essa marca positiva? Vamos supor, vai! Ah! Dia das crianças! Você acordou, tá enxugado assim na rembela dos ar, né? Vai lá escovar seus dentes, vai lá tomar seu banho, lavar seu rosto e você vai encontrar as pessoas que moram com você. Porque eu acho que nenhuma criança mora sozinha, né? E aí, Rô, você acordou, você vai desejar pra pessoa assim, Ah, que a gente tenha um dia triste, que a gente tenha um mau dia, que a gente tenha... Você vai desejar isso? Não. Você vai desejar isso? Não, né? Pra gente ter um dia feliz, pra gente sorrir no dia das crianças e brincar, a gente tem que começar desejando um... Bom dia! Aí, ó. É isso mesmo! E aí, vamos colocar aqui então. Bom dia! E se a gente colocar essa frase? É. Participar a minha marca positiva nesse mundo eu vou deixar... Como? Começar desejando um... Bom dia! Aê, eu gostei! Pode ser? Começar... Desejando... Um... Desejando um bom dia! Certo? Por que isso, Rô? O que a gente quer transmitir? Alegria! E a criança, ela é sinônimo, 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 a palavra sinônimo é que é parecido, é que é o mesmo sentido. Quando se fala de criança, fala de... Esperança! Quando se fala de criança, quando se fala de criança, fala de... Alegria! Então vamos colocar isso na rima, combinado? Anotem aí! Começar! Desejando um bom dia! Criança é sinônimo de... Alegria! De alegria! Mas e se a gente colocar alguma coisa que rima também com criança? Começar desejando um bom dia! Criança é sinônimo de... Ó, derrimou a verdade, Rô! Peraí! Começar! Desejando um bom dia! Criança é sinônimo de alegria! E se a gente colocar outra palavra que eu falei? Que quando se fala de criança, fala de... Esperança! Então vamos colocar junto com alegria aqui? O que vocês acharam? Então vamos lá! Começar desejando um bom dia! Criança é sinônimo de... De... Esperança! E... A... Alegria! Solta o play lá, DJ! Vamos ver! Vai! Hoje é dia das crianças! Eu vou sair! Transpedindo esperança! Eu vou seguir! E conseguir participar! Minha marca positiva! Nesse mundo eu vou deixar e começar! Desejando um bom dia! Criança é sinônimo de... Esperança! E alegria! É isso aí! Beleza? Adote! Vou decorando! Ficou muito bom! Obrigado pela participação! Manda um abraço pra galerinha lá! Fica com Deus! Eu dei um abraço pra todo mundo! Até a próxima!